E olha gente, as reclamações que mais chegam no PROCON das cidades aqui da região é referente aos problemas com as operadoras de telefone. Mas tem um transtorno específico que tem incomodado ainda mais os clientes, as cobranças indevidas. Esses números e mais números de protocolos resumem um problema que parece não ter fim. É que a Mariana está tentando se livrar das cobranças de uma linha de telefone que ela não usa mais. O dano moral e emocional é muito cansativo, são três anos. Que eu não consigo, assim, me desvincular. Quando eu não estava mais conseguindo cancelar, eu recebi uma conta, uma cartinha, dizendo que o meu nome iria para o SPC, iria ficar sujo. De janeiro até agora foram mais de 600 reclamações por cobranças indevidas de operadoras de telefone registradas no PROCON de Aracatuba. A quantidade quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, quando mais de 300 casos foram registrados. Esse tipo de situação pode ser resolvida na Justiça. O PROCON é só o começo para que uma ação indenizatória seja instaurada contra a operadora que faz as cobranças indevidas. Nós fazemos uma informação preliminar, que é enviar uma carta para a empresa, explicando o que está acontecendo e pedindo o cancelamento dessa fatura, às vezes do contrato ou da linha, se ela acaso ainda esteja em funcionamento, pedindo o cancelamento. Isso não sendo atendido pela empresa, nós marcamos uma conciliação aqui no PROCON mesmo, e se mesmo assim ele não for atendido, aí vai para o pré-processual e até o processual, caso ele tenha interesse em alguma reparação de danos morais ou materiais. É na Justiça que a Mariana, que a gente mostrou no início da reportagem, pretende acabar de vez com a dor de cabeça causada pelas cobranças indevidas. Eu pago uma coisa que eu não uso, eu não tenho mais o chip, e eu continuo pagando, e eu continuo pagando. Eu realmente gostaria de ser ressarcida, não é só financeiramente, mas é emocionalmente, porque é uma coisa que é muito injusto.